Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta quinta-feira está começando. A Polícia Civil deflagrou esta manhã a Operação Ígia, que investiga um grupo criminoso que desviava equipamentos e medicamentos hospitalares da rede estadual de saúde. Neste momento, vamos ao vivo com o Juscelio Paiva até a Delegacia Geral, onde ele conversa com o delegado responsável pela investigação. Juscelio, é com você. Bom dia, Marcelo Asmara. É isso mesmo. Os policiais civis estão nas ruas desde a madrugada para cumprir 23 mandados. Até o momento, três pessoas já foram presas. Entre elas, o líder dessa organização criminosa, que desviou milhões de reais em medicamentos e também materiais da saúde pública do Amazonas. Aí estão envolvidos os hospitais e pronto-socorro, os principais aqui da capital, Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e principalmente no PAN da Codajás, além dos SPAs. Nós estamos com o delegado Denis Pinho, que é o diretor adjunto do DRCO, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, que tem mais detalhes sobre as prisões aí do Antônio Rodrigues Vieira. É um funcionário público de 56 anos, do PAN da Codajás e é apontado como o líder dessa organização criminosa. E também do Silvio César de Araújo, que trabalhava no Instituto da Mulher e também está envolvido, além de Sidney Barbosa da Silva, que trabalhava no Hospital da Zona Sul. Três funcionários públicos, delegado, a operação surgiu a partir de que? Foi denúncia para o Ministério Público do Estado. Positivo, bom dia a todos. A gente recebeu uma requisição do Ministério Público de possíveis desvios de medicamentos no PAN da Codajás. A partir daí, a Delegacia de Roubos e Furtos, juntamente com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, iniciou as investigações desde dezembro até agora. E identificamos a participação do Antônio, ao qual era o líder dessa organização criminosa. O Antônio trabalhava no PAN da Codajás e era o responsável por aglutinar a estrutura criminosa que desviava medicamentos. Mas o que é interessante, a gente descobriu que ele não desviava só do PAN da Codajás, desviava de diversas outras unidades de saúde da SUSAN, inclusive do hospital da SUSAN, que fica em Iranduba, João Lúcio, diversos outros hospitais. Então, ele conseguia, com essa estrutura criminosa, pegar esses medicamentos, que eram luvas cirúrgicas, fios cirúrgicos, diversos produtos médicos hospitalares e revender para empresários da capital. Foram cumpridos cinco mandados de condução coercitiva, onde foram trazidos três empresários até aqui, sendo um médico, proprietários de laboratório, de centro radiológico e de consultório odontológico. Então, a gente identificou esses empresários com envolvimento na receptação desses crimes. Todos os envolvidos responderão por crime. Os servidores públicos responderão por peculato furto e organização criminosa. Os empresários responderão por crime de receptação. Muito obrigado, delegado Denis Pinho. Olha, Marcelo, também tem placas de raio-x, que eram um dos objetivos aqui, todo o material que foi recuperado pela polícia e foi apresentado aqui na sede da Delegacia Geral. Todo esse material aqui serviria para ajudar milhares de pessoas doentes aqui do nosso estado e eram desviados e sendo vendidos aí para empresários aqui da capital e até para empresários de municípios da região metropolitana aqui de Manaus. Então, mais informações nós devemos ter na programação do Agora e a cobertura completa às 6h15 no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Outras informações você acompanha no Agora, como ele disse, às 10h50. E nessa quarta-feira, a Polícia Civil apresentou dois homens acusados de roubar uma loja de materiais de construção em outubro do ano passado, no Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade. O primeiro a ser preso foi Ricardo Barros, de 35 anos. Ele andava na Avenida André Araújo, no Aleixo, quando foi surpreendido pelos policiais. Na delegacia, ele entregou os outros dois comparsas do crime. O Ricardo teve a ousadia de alugar o veículo táxi no próprio nome dele, na loja. Então, a partir daí, nós solicitamos a prisão temporária, no ano passado. Foi decretada essa prisão temporária, localizamos em via pública, após o monitoramento, o Ricardo. E o Ricardo foi ouvido no departamento, confessou o crime e entregou os demais. Para a surpresa da polícia, um dos parceiros de Ricardo, o Luiz Fernando, de 21 anos, já estava preso por outro crime, também de roubo. O terceiro homem ainda não foi preso, mas já foi identificado. As investigações começaram depois que os proprietários da loja conseguiram identificar a placa do táxi usada pelo trio no dia do crime e que teria sido alugada. Foi utilizado um veículo táxi que era alugado por R$ 100. A gente sabe que se trata de um serviço público que tem que ser ofertado pessoalmente. As buscas pelo terceiro suspeito continuam e a dupla presa vai responder por crime majorado e associação ao crime organizado. E nesta quarta-feira, o mercado publicitário de Manaus foi premiado. O sexto prêmio amazonense de propaganda e marketing reuniu os feras desse segmento. Anunciantes, publicitários e representantes de veículos de comunicação em destaque em Manaus receberam as premiações na sexta edição do prêmio amazonense de propaganda e marketing que este ano foi dividido em três categorias. A idealizadora do prêmio diz que a meta é fomentar o mercado publicitário no estado do Amazonas. É o único evento que faz gratuitamente essa homenagem ao publicitário, ao anunciante que investe na publicidade. O superintendente da Federação Nacional das Agências de Propaganda destacou o boom da internet como um dos principais motivos de mudanças no mercado publicitário. Não se faz nenhuma campanha a mais hoje e você não tenha minimamente o mundo online, o mundo da internet contemplado. Seja para simplesmente atacar via redes sociais, seja para você usar um banco de dados do seu cliente. Entre os premiados, empresas que prestam relevantes serviços à sociedade. É uma empresa com vários profissionais que se unem para prestar um serviço direto e aí o profissional trata diretamente com essa pessoa física, proporcionando para ele um serviço diferenciado tanto na parte clínica como no atendimento para as pessoas. A agência Inovap, que foi premiada na edição passada com a melhor campanha publicitária, também foi destaque. E a campanha foi para o jornal Em Tempo. A gente fica muito feliz, entre todas as agências da cidade de Manaus, várias peças concorreram, várias campanhas muito boas e a gente teve a honra de ser escolhida a melhor campanha publicitária com a campanha Sonhos de Publicitário, que foi criada por o jornal Em Tempo, uma campanha institucional em parceria com as agências de publicidade e essa campanha foi a vencedora, então a gente realmente fica muito feliz. A diretora de jornalismo da TV Em Tempo destacou o prêmio como um incentivo ao crescimento não apenas do mercado publicitário, mas também dos demais veículos interligados a ele, como a TV. Eu acho que o mercado de jornalismo, de telejornalismo, as emissoras de TV que produzem conteúdo, os meios de uma forma geral, eles não sobrevivem sem o mercado de propaganda e marketing, que é o que nos mantém, que é o que paga os nossos salários, são os grandes investidores, digamos assim, os anunciantes, os clientes. Alunos de uma escola militar aqui de Manaus se preparam para apresentar um projeto na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Um dos critérios para a escolha dos trabalhos é o voto dos internautas. Vitória, Martins e Giorgio são alunos do Ensino Médio do Colégio Militar de Manaus. Juntos, em uma feira de ciências na própria escola, eles criaram um projeto de sustentabilidade que durou nove meses. Nosso projeto surge, na verdade, da nossa feira, que é a feira do colégio, a feira interna. Ele visa diminuir ou reduzir o consumo de energia no CMM. A ideia é a instalação de um sistema de refrigeração sustentável nos aparelhos de ar-condicionado da escola. Tudo porque o consumo de energia aqui é grande. E com o projeto, eles vão poder eliminar 80% do consumo de energia da escola e também contribuir para o meio ambiente. A proposta do nosso projeto é um novo sistema de refrigeração que é composto por centrais de ar e painéis fotovoltaicos. De forma que esses painéis vão produzir uma energia que vai ser levada até o colégio e que vai atingir a demanda de uso do consumo de energia. A gente faria a mudança dos aparelhos que a gente usa atualmente para outros que tenham um gás que não está listado como gás destruidor do ozônio. Por aqui, são 1.643 lâmpadas fluorescentes. O trio quer substituir todas por LED, reutilizando os componentes do material já existente. E é com esse projeto que eles concorrem a um prêmio de votação na internet da 15ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, em São Paulo, de 22 a 24 deste mês. A votação vai ser popular. É só entrar neste endereço, curtir e compartilhar a publicação para validar o voto. Nós ganhamos a etapa Sistema Colégio Militar no ano passado e agora vamos representar enquanto colégio do Sistema, todo o Sistema na FEBRAS. Será a primeira vez que o Sistema vai representar. E o Colégio Militar de Manaus está levando o nome de Manaus, o nome do Estado do Amazonas e a Amazônia. A participação dos alunos nesta feira que acontece em São Paulo é de suma importância para desenvolver nessa juventude esse espírito de pesquisador, esse espírito de cientista. Os amigos e os pais se orgulham do projeto. Esse trabalho não está apenas fechado aqui no colégio. Então, a intenção é que eles mostrem isso, que isso vai ter uma contribuição muito grande também para a sociedade. Eu fico muito orgulhoso, não só pelos alunos que estão representando o nosso colégio, mas também pela nossa cidade, que está sendo melhor representada. Esses alunos com esse projeto estão incentivando outros alunos a participarem desse ramo científico. Além de tornar o colégio uma usina de produção de energia renovável e zerar os gastos com energia elétrica, vai destinar os resíduos gerados para associações de catadores. Isso pode gerar uma receita de mais de R$ 180 mil por mês. 40 famílias da periferia de Manaus devem ser beneficiadas com a ação. São 10 horas e 9 minutinhos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. A gente se vê já já. Tchau. Tchau.